Obrigado, presidente. Senhoras e senhores deputados, não poderia de deixar aqui de manifestar o meu sentimento e tenho certeza que é de muitas mães e mulheres com relação à decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que não vê crime na prática de aborto realizada durante o primeiro trimestre de geração. Senhoras e senhores, todos me conhecem, principalmente a minha história. Quando eu perdi meu filho, eu e minha família, nós ficamos arrasados, destruídos e sem nenhum norte. É uma dor que eu não sei nem descrever, porque dói tudo, mas Deus é tão bom que nesse momento tão difícil onde os médicos me tiraram a esperança de ser mãe novamente. E com a força do perdão, fazendo todos os dias a prática da oração para os algozes do meu filho. E fui, graças a Deus, presenteada com mais uma filha, Isis. Então, eu digo aqui, ela nos trouxe a esperança, um sentido e o amor pleno de volta para o meu lar. Contei ao meu marido, à minha filha, ao meu sogro, à minha sogra, nós choramos de tanta emoção, pois era uma dádiva de Deus e foi a nossa redenção. E é isso que um filho traz no momento que ele é gerado. Já é um ser vivo, com vontade, com a missão de fazer um bem ao próximo. E nos deu a oportunidade de evolução. Por isso, eu defendo a vida, porque a vida é a coisa mais preciosa. Muito obrigada. Obrigada.